Torcedores do Mengão, antes de compartilharmos as últimas notícias, gostaríamos de pedir que vocês deixem um curtir neste vídeo, se inscrevam no nosso canal caso ainda não o tenham feito e ativem as notificações para se manterem atualizados. Agora, vamos às novidades, estamos prestes a receber a rascaeta no Flamengo como nosso primeiro reforço para 2024, ele vestirá a camisa 11. Este talentoso jogador é amplamente reconhecido e sua chegada vai contribuir ainda mais para fortalecer nosso elenco. A diretoria está comprometida e está investindo consideravelmente para manter o sucesso que alcançamos nos últimos anos. Desde 2019, sob a liderança do presidente Rodolfo Landin, o Flamengo tem feito investimentos significativos que resultaram em numerosos títulos conquistados. A busca por jogadores de alto calibre é uma prioridade constante, e Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol, tem todo o apoio necessário para contratar jogadores dentro do orçamento do Mengão. Entretanto, em 2023, tivemos poucos reforços que conseguiram ter o impacto esperado, deixando a promessa de Braz não totalmente cumprida. Para 2024, a diretoria do Flamengo está elaborando um projeto diferente e retomou as negociações com Nicolas de La Cruz, companheiro de a rascaeta no River Plate. Ficamos surpresos ao saber que de La Cruz ainda não assinou contrato com nenhum clube e estamos felizes em saber que ele planeja se juntar ao Mengão na próxima temporada, a partir de janeiro, daqui a quatro meses. O CRF terá a oportunidade de fechar um acordo que certamente estará acima da média. Atualmente, o salário do jogador na Argentina é de um milhão de reais por mês, e o Flamengo está disposto a manter ou até mesmo aumentar essa oferta para convencê-lo. De La Cruz atua pelo River Plate desde 2017, quando foi contratado do Liverpool de Montevideo, no Uruguai. Aos 26 anos em 2023, ele já disputou 23 jogos com a camisa do River Plate, marcando cinco gols e fornecendo duas assistências aos seus companheiros. Agora, gostaríamos de saber a opinião dos torcedores do Mengão sobre a possível contratação de Nicolas de La Cruz para jogar ao lado de a rascaeta no Flamengo. Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever em e não se esqueçam de dar um curtir neste vídeo. Fiquem ligados, pois voltaremos em breve com mais atualizações. Um forte abraço e até o próximo vídeo!